... vocês que abrem aqui à tarde no Auditório Vermelho. O painel se chama Criatividade e Inovação, e eu vou falar um pouquinho de cada um dos componentes, já chamando o pessoal aqui para o palco. A Mariana Souza é presidente da APRO. Pode escolher o lugar. A Mariana é presidente da APRO, Associação Brasileira da Produção de Obras Audiovisuais, gerente executiva do projeto internacional Filme Brasil e embaixadora da plataforma Free the Work no Brasil. Mariana Souza atua na linha de frente na formatação de parcerias estratégicas que fomentam o mercado audiovisual brasileiro. Vou chamar também agora a Mariana Youssef. A Mariana Youssef é diretora de cena da Paranoide BR. Foi escolhida a embaixadora brasileira do Free the Work, uma iniciativa internacional de mulheres do cinema, para mudar o cenário desigual da indústria audiovisual. Na indústria cinematográfica, rodou na Índia seu projeto Be Flat, um curta que estreou no 41º Festival de Cinema de Brasília, Festival Internacional do Cairo e Festival Internacional de Madrid. Em 2022, Mariana vai dirigir sua primeira longa-metragem, Viúvos, que entra em pré-produção no final do ano. Até lá, ela filma dois episódios da série Desejos S.A. para a Star Plus Disney. E agora eu queria chamar o Daniel Reis aqui para o palco. Por favor, Daniel. Daniel é diretor executivo da Bonita Produções. Há 20 anos atua como produtor audiovisual, roteirista e conteudista, tendo elaborado, coordenado e dirigido inúmeros projetos de HQs a programas de TV e documentários. Em 2010, fundou a Bonita Produções, uma casa de conteúdo transvídea especializada no atendimento e elaboração de projetos de causa e impacto social com grande foco em educação e sustentabilidade. Agora eu vou passar a palavra para a Mariana para ela conduzir o painel. Obrigada, Josué. Boa tarde, pessoal. Que missão ingrata, né? Pegar esse horário de uma e meia, após almoço, todo mundo um pouco com sono, né? Eu falei aqui para o pessoal, falei, gente, vamos ter que entreter essa turma. Então, Mag, conta com as suas piadas aqui para a gente manter esse painel divertido, pelo menos. Bom, brincadeiras à parte, gente. Hoje a gente está aqui para contar um pouquinho sobre a importância dessa parceria criativa entre agência e produtora e os desafios de mercado cada vez mais competitivo em uma audiência conectada. Eu trouxe aqui alguns números antes de a gente começar o debate. Aqui um pouquinho... Não, acho que está bom. Aqui um pouquinho dos dados da APL, para quem não conhece. Existimos já há quase 50 anos, somos mais de 85 produtoras de obras audiovisuais, no qual o Paranoide também faz parte. E aqui um pouco dos nossos pilares de atuação. Para quem não conhece, a gente compartilha as novidades do mercado nos nossos canais de redes sociais. Então, fiquem à vontade para nos seguir, para ir se mantendo atualizados. Falando um pouquinho do audiovisual nacional, e aqui a gente está falando dos dados de produção, produção que vocês veem todos os dias nos streamings, TV aberta, fechada, publicidade, enfim. Estima-se que, em 2019, a nossa indústria tem injetado no PIB brasileiro 27 bilhões de reais. Isso é maior do que a indústria teixo, do que a indústria de equipamentos eletrônicos. Então, é uma indústria extremamente potente e que vem crescendo cada vez mais. Gera em torno de 800 mil postos de trabalho direto e mais de 1,1 milhões indiretos. Falando um pouquinho da publicidade especificamente, porque aqui estamos na SPM. Aliás, muito obrigada pelo convite. Eu fui aluna da SPM, então, para mim, é uma honra poder estar aqui conversando com vocês. Já estive aí do outro lado. Não sei o quanto é importante essa troca com o mercado. Enfim, falando um pouquinho de publicidade, esse primeiro gráfico aqui traz a influência da publicidade para o brasileiro. Então, a gente vê que o brasileiro tem uma relação muito peculiar com a publicidade, é muito influenciado pela publicidade, além, obviamente, de ser uma fonte de entretenimento. O humor costuma pautar os assuntos do cotidiano. Então, abre um espaço gigantesco para você trabalhar com marcas nesse formato maior de branded content. A publicidade brasileira, enfim, é uma potência. Acho que é falar um pouco do que já é óbvio, acho que para todos vocês, é o terceiro maior país no ranking internacional. E aí você vê a performance nos grandes festivais, Cannes, Genedì e todos esses outros. Falando um pouquinho de dinheiro, o investimento em mídia no último ano foi de 49 bi e parte expressiva disso está ali concentrada na TV aberta, que o Brasil ainda continua tendo uma concentração. 55% do investimento ainda está concentrado na TV. E seguindo aí, a gente vê a internet crescendo a passos largos. Se você olhar o gráfico, o da TV vem diminuindo e o da digital vem aumentando, que eu acho que entra um pouco aqui no nosso debate, como é que a gente consegue atingir esse público cada vez mais conectado e com um volume gigantesco de informações que a gente recebe todos os dias, por todas as telas que a gente tem. E, sem dúvida nenhuma, a estimativa é que, em 2024, mais de 85% das verbas de mídia sejam ali revertidas, injetadas no segmento digital. E aqui o que vem por aí. Eu acho que é um pouco para pautar o nosso debate aqui hoje, que o consumidor vem mudando de forma a enxergar necessidade de compra, transformação em valor, comportamento, experiência, enfim. Então, é trazer um pouco desse cenário para a nossa discussão hoje. E aqui, para não me alongar, eu vou passar a palavra rapidamente, vou começar com o Dani, para a gente começar discutindo sobre a importância criativa entre as agências e produtoras no seu caso, especificamente, com clientes, você que trabalha mais com o terceiro setor, com causas. Eu acho que, enfim, cada vez mais as marcas vêm se aproveitando desse momento, dessas ondas, para poder se posicionar. Enfim, então, seria bacana se você pudesse contar um pouquinho da sua experiência. Eu vou sentar no meio de novo aqui, que eu só saí para ver os dados também. E aí eu fico mais no grupo. Então, como o Josué apresentou, eu sou o Daniel Reis, eu sou diretor, estou diretor executivo da Bonita Produções, e eu sou de formação jornalista, especialista em política. E eu acho que um ponto muito importante na minha história é que eu nasci na periferia de São Paulo. O interesse por questões sociais já estava ali na minha vida o tempo inteiro. Então, sei lá, você ia jogar bola, eu estava jogando bola com amigos que tinham indústria em Itacoá, e eu tinha amigos que acabaram sendo presos. Quando eu entro no mercado audiovisual, eu entro pelo jornalismo. Eu entro pelo jornalismo, e, quando você vai para o jornalismo, há todo um idealismo da mudança do mundo pela informação e tal. E eu tive a sorte de ter muita liberdade de entrar em lugares que me deram muita liberdade criativa. E eu explorei muita coisa. Eu fui para a iconografia, no começo, depois eu fui para a site. Meu sonho era escrever, só que era ser redator. Escrever revistas, escrever sites, portais. E o audiovisual veio na minha vida mais como uma forma de uma expressão mais ampla, porque, na iconografia, eu lidei muito com fotógrafos, historiadores e tal. E, no texto, eu lidava muito com pesquisadores, mas, ao mesmo tempo, o audiovisual juntava tudo isso. Ele junta tudo isso. Então, era a possibilidade de construção de... talvez de uma conexão maior com o meu público. e o meu texto era mais poético, sempre foi mais poético e eu podia brincar mais. Então, a liberdade que o audiovisual permitia era muito legal. Quando a gente monta a produtora, lá em 2010, quando a gente fala que vamos criar uma produtora, a gente fechou os dois primeiros clientes sem nome, a gente não tinha sede e tal, tinha vontade de fazer a produtora. Só que a gente tinha uma certeza. O que a gente queria era se divertir no meio do processo, e sentir que a gente estava criando algo relevante. Criar algo relevante para a gente naquele momento era trabalhar com pautas que nós éramos sensíveis a elas e que a gente acreditava que poderia construir algo ao longo do tempo e deixar algum tipo de legado. A partir daí, a gente entra na educação e eu falo que não foi um business plan, foi uma conversa. O business plan foi uma conversa dentro do carro e era algo muito mais orgânico do que vamos fazer uma matriz SWOT agora para ver, eu vou para essa área, porque essa área me renderá. Não, era algo que a gente gostava. Então, a educação, a sustentabilidade foi uma consequência, porque tem muito a ver também. Hoje, a gente trabalha também com alguns clientes de saúde e a gente foi entrando no mercado de fundações, institutos e grandes indústrias. Em geral, as indústrias nos procuram dentro da área já focada para a sustentabilidade. Quando eles chamam a gente, a gente não tem uma tendência a atender... A gente atende algumas agências, mas a nossa tendência é o atendimento direto ao cliente por uma questão simples de ter mais liberdade criativa. a gente sentiu isso desde o começo. E eu acho que era uma tendência nossa também explorar narrativas. Então, eu gosto de explorar, por exemplo, quando o cara me chama para fazer uma websérie, a possibilidade de construção de um portal. A gente constrói o portal do cara, a gente acaba construindo a marca daquela série e a gente faz o audiovisual. E isso, para a gente, fez muita diferença desde o começo. Então, o que a gente percebe é que, ao longo de 12 anos, a gente se especializou em uma pauta. E, hoje, muitas vezes, a gente estava até falando um pouquinho disso lá fora, as pessoas acabam chamando a gente para uma consultoria criativa por conta de toda essa experiência acumulada ao longo dos anos. Então, por exemplo, a Renner, quando chama a gente, não foi para fazer a publicidade da Renner. foi para fazer uma educação interna do público deles interno, dos colaboradores internos, e criar o manifesto de sustentabilidade da Renner. E que acabou sendo divulgada em TV, acabou virando uma publicidade, mas também uma peça, uma ferramenta para abertura de eventos. Boa parte do roteiro se transformou em microcursos, em eventos de treinamento de sustentabilidade. Então, o que a gente vê são as marcas se aproximando, isso levou um bom tempo. Eu acho que é uma aproximação, ela começa nos últimos três, quatro anos, mais ou menos. Chamando a gente para ser quase que um consultor na criação de marcas e projetos internos. Então, hoje, a questão da diversidade, a questão do... Por exemplo, a gente tem um documentário sobre uma criança trans, é uma menina trans, e dentro da nossa área de impacto. A partir desse conhecimento, a gente foi aprofundando equipe, foi aprofundando consultores e possibilidades também de conseguir falar com as marcas e de levar um saber que muitas vezes elas não têm. Então, basicamente, é isso. A gente se vê muito mais útil hoje por uma questão... Mas a gente também... Isso é uma coisa que eu sempre me questiono. muitas vezes você tem um debate sobre uma pesquisa, sobre uma vontade, sobre um caminho. Então, agora vamos falar de mulheres. Acaba sendo uma tendência de mercado por pesquisa, mas nem sempre a gente sente que as marcas estão tão abertas para trabalhar, por exemplo, a questão de gênero, a questão de raça, a gente da cor. Então, eu sinto que há uma abertura, há uma abertura, a gente se posicionou por uma questão talvez de sorte, por uma questão de energia, por uma questão de vontade, e hoje elas procuram a gente com pesquisas e falam como a gente consegue construir um projeto para isso. Eu não sei se eu respondi, se era isso. Não, eu acho que sim. Eu acho que a sua experiência eu acho que é super rica, porque é completamente diferente eu acho que da experiência da Mari, que vem de um lugar que foi criativa e hoje está à frente da direção, não só de publicidade, mas também de entretenimento, Mari. Então, ouvir um pouco sobre essa parceria criativa também, como mulher, que a gente sabe que é um universo completamente, infelizmente, ainda é majoritariamente composto por homens. Então, queria ouvir um pouquinho de você também. Obrigada, Dani. Oi, gente. Eu acho que tem muito assunto junto aqui. Então, eu queria separar um pouquinho os assuntos. Eu acho que o Daniel fala de um lugar um pouco nichado no sentido o trabalho com ONGs, o trabalho com... Eu não estou querendo te colocar nessa gaveta, mas é um pouco que a gente vai se especializando, que se comporta de um jeito, é uma relação que se constrói com a produtora um pouco diferente, eu acho, da levada industrial, que é onde eu me coloco. claro, ele pode fazer o que eu faço, é a mesma coisa, o ofício é o mesmo, mas a prática do mercado, e é isso que eu gostaria de falar, na verdade, eu queria ter começado a minha fala dizendo que o algoritmo matou a criatividade. Mas eu vou voltar algumas casinhas, porque a relação produtora, agência, o que eu faço? Eu sou diretor, eu recebo um roteiro e eu vou filmar esse roteiro, vou vender aquele produto para vocês, ou quem aqui é da área de criação ou quer ser da área de criação? Está diminuindo, gente. Você vê que louco? Sério, isso é sintomático. Não estou brincando, na minha época, véia, a gente fazia essa pergunta, todo mundo levantava a mão. Produção, quem quer trabalhar com produção? É humilde também. Quem quer trabalhar com tech? É, estou brincando. Então, assim, só para vocês entenderem o meu raciocínio, eu acho que, assim, eu já peguei, eu dirijo, sei lá, 15 anos, eu fui de agência, eu era redatora, depois eu passei a dirigir publicidade. E o que é, você vai vendo paulatinamente isso acontecer e para a gente chegar no cenário atual que é o seguinte, eu recebo um roteiro, a minha possibilidade de acrescentar, a minha possibilidade de trocar, a minha possibilidade de fazer uma, para um bom vocabulário, uma colab, ela é quase nula. Para o próprio criativo, essa possibilidade já diminuiu vertiginosamente, porque, assim, bom, eu sou na época do auge da publicidade, nos anos, sei lá, 97, 98, onde o Brasil era... Precisa falar ano. Não precisa nem falar, não é, gente? É que já é de outro século. Então, hoje, eu vejo os criativos, assim, existe uma... Por quê? Porque, assim, estou falando no que resvala em mim, ainda tem o layer da agência. Então, eu chego lá e digo assim, bom, eu sempre tenho que apresentar um storyboard, não é? Mulher entra na sala, daí a mulher sai, aí a mulher vem senta e fala com a câmera. Eu juro por Deus, eu tenho, às vezes, uma reunião que fica assim, tem dois ou três que sabem muito dessas métricas. Seis segundos. Esse quadro está errado, ali não pode estar a mulher, porque ali a gente viu, aqui, aí abre a pesquisa, não sei o quê, da métrica. Enfim, estou banalizando bastante só para dizer que essa parceria acaba minguando, acabam sendo poucas as possibilidades que eu tenho a não ser, que aí é onde eu entro, a não ser é fazer caber num orçamento, ou seja, regido pelo dinheiro. Então, estou aqui dizendo para discutir a questão da criatividade, a questão da ideia, porque, na minha opinião, voltando aos idos de não sei quanto, o que vende produto, seja no digital, seja no streaming, seja é ideia, é ideia boa, ideia boa, ideia boa. Agora, como que essa ideia boa consegue ser executada com tanta amarra e com tanta barreira, com tanto ser não, ser sim, ser... Então, para mim, eu vejo na construção ou desconstrução do meu trabalho, claramente, essa evolução ou involução de não conseguir. Então, o que acaba acontecendo com os filmes? Vê se vocês vão... Acaba acontecendo que os filmes se tornam estéticas lindas. É o jeito de você fazer. Porque, se você peneirar, se você fizer assim, não tem nada ali. Tem o quê? Nossa, olha a fotografia desse filme! Eu tinha um professor de cinema que falava assim, quando você sai do cinema, vale para a publicidade também, quando você sai do cinema e a primeira coisa que você diz é nossa, que fotografia, hein? É porque é uma porcaria o filme. Porque, na verdade, a história vai para o saco e a publicidade é a mesma coisa. Quando você olha, nossa, tanto você vê aqueles manifestos. Eu tenho horror quando me vem um filme manifesto, eu quero... Por quê? Porque é um compilado de cenas que você faz com muito dinheiro ou com pouco dinheiro e que, na verdade, é uma ideia que ela é quase... Você pode assinar com a marca... Pode reparar, eu já fiz esse exercício. Eu dei aula na Miami Ed School e eu já fiz esse exercício com meus alunos, que é vamos assinar, tira o logo final, que normalmente só entra no final o logo, e vamos trocar. E é inacreditável como serve. Então, tudo isso para dizer que as coisas passam a ficar mais padronizadas, as coisas passam a... É isso que eu sinto hoje da parceria voltando... Eu me estendi, porque eu falo muito. Está tudo certo. Mas, para voltar a dizer sobre a parceria, agência e produtora, hoje, ela está muito limitada também nesse lugar, porque a grana... Mas a grana sempre foi... Sempre é um fator limitador em qualquer indústria. Mas... E que a gente se adapta, mas eu acho que a ideia está sendo sacrificada por muitas dessas coisas. E no streaming é a mesma coisa. uma série é cancelada ou ela é continuada de acordo com a performance. É a questão da performance. Então, eu sou triste porque a ideia está sendo deixada de lado. E tudo imediatismo, um imediatismo, porque é o que a gente estava conversando há pouco, de uma das suas séries que foi cancelada, da plataforma, ela não investir em novos assinantes. no futuro, a médio e longo prazo. É, e é muito interessante isso que você está falando, porque, assim, veja, a partir do momento que eu me baseio por uma pesquisa... Gente, veja bem, nós vivemos no Brasil, não vou nem me estender, mas, enfim, branco, hétero... São esses caras que respondem à pesquisa. O que acontece com o cara que responde à pesquisa? Ele normalmente é da tradicional Família Brasileira, então ele acha um absurdo aquela série com amor livre, relacionamento fora do casamento, horrível. Então, cancela o show. O que esse show, a gente chama de show, cancela a série, o que essa série traz, não só novos assinantes, ela traz novas narrativas e novas narrativas que são, que permitem ser contadas por mulheres, por pessoas LGBTQ, mas, e por diversificar a narrativa de acordo com... Diversificar tanto a narrativa quanto quem está atrás da câmera, que é sempre a nossa luta. Então, assim, você percebe que uma coisa vai... Quando você tem... Quando você é guiado pelo... Acaba aí. Então, ou seja, mulheres dirigem menos. porque sabe o que sobra? No streaming é isso. Sobra série de tiro, porrada e bomba. Pode reparar. Pode reparar. Quantas séries vocês conhecem que é Irmandade, tudo o negócio da... Filme de favela, de morte, e que são os estereótipos vencidos já, tipo, socorro, chega, é a droga, a guerra da droga. Tem 200 séries assim, e se eu fizer outra, vão aprovar. Porque é isso, entendeu? E para quem que estão? Para quem que essas... E a mesma coisa serve para a publicidade, a padronização. Acho que acaba... Não, total. E o medo do erro, não é? É o medo do erro, porque você tem tantos dados para você não errar que você não se permite colocar um novo desafio. Então, acho que é um pouco esse lugar. Bom, pessoal, se vocês quiserem ir mandando perguntas, Josué está ali para receber. Por favor, não deixem de mandar, porque a gente quer receber perguntas. O painel está aqui divertido, a gente está se esforçando, nesse momento pós-almoço aqui. Partindo um pouco para o segundo ponto desse painel, que eu acho interessante a gente debater aqui, que é sobre os desafios de um mercado cada vez mais competitivo e com uma audiência cada vez mais conectada. Acho que a Mari já falou bastante disso, mas eu acho bacana a gente aprofundar um pouco mais esse debate, sobretudo aqui. Eu vejo a nossa audiência é uma audiência super conectada. Imagino que todos já estejam nos seus Instagrams e TikToks da vida, fuçando ali as nossas redes sociais. Mari, se você não tem foto atualizada, acho que é hora de começar a pôr. mas conta um pouquinho para a gente, Dani, da sua experiência diretamente com as marcas. Eu queria pegar um pouco desse lance do algoritmo, que eu acho que é... E aí eu acho que dá para a gente entrar nas marcas, que eu acho que, ao mesmo tempo que mata muita coisa, se abriu uma possibilidade também da gente... É muito difícil, tem dias que eu chego exausto em casa, porque toda hora está mudando e toda hora você tem uma nova métrica ou você tem uma nova linguagem. Se você analisar, por exemplo, o que você faz para a TV, não se aplica ao Insta, que não se aplica... Eu comecei a sentir isso quando começaram a pedir para a gente na... Ah, faz na horizontal, mas eu quero também da vertical. Não é o mesmo filme. Não é a mesma coisa. Aí a gente começa a fazer storyboards que são verticais e que são horizontais. Mas, ao mesmo tempo, e aí falando um pouco dessa minha experiência do nicho, e eu acho que, obviamente, eu acho que eu acabo indo também para o nicho, a gente acaba indo para o nicho para ter um pouco mais essa liberdade até de proposta de conseguir caminhar com um pouco mais de liberdade, o algoritmo permite que você explore talvez formas até mais básicas de comunicação. Então, o que é muito difícil, porque aí eu estou numa gama gigante, eu não estou produzindo um filme. Muitas vezes, você trazer um influencer ali, às vezes, a gente perde um tempo gigante para conseguir achar um cara que tem potencial de influência. porque eu não consigo pagar um influencer, às vezes, um projeto, mas quem que teria o potencial de embaixador daquela marca para a gente levar para fazer talvez uma publi para a Insta? Pensar numa campanha de rede social para a gente tem sido algo muito forte. A gente começa a mergulhar há oito meses no universo do TikTok com muita força, porque a entrega é maior e aí você fica sempre nos números. Então, a galera começa a perceber que a gente teve um boom em 2020 do YouTube, das plataformas. Porque o que aconteceu? A gente ficou todo mundo em casa, você não sabia se todo mundo saía e morria. A proposta dos clientes era, cara, me ajuda a pensar, porque a gente precisa conectar, sei lá, instituições de educação àquele aluno do interior do sertão, eu quero entender como a gente poderia criar mecanismos de formação. E, ao mesmo tempo, como que eu consigo falar, algumas marcas, sei lá, a SIG, por exemplo, que é uma das concorrentes da Tetra Pak, é uma indústria grande, chama a gente para pensar projetos, por exemplo, de como divulgar resultados e, ao mesmo tempo, de como vender a marca deles, porque eles não estavam saindo para gravar também. Então, a gente começa a fazer muita campanha em redes. O algoritmo é o tempo inteiro, a gente está o tempo inteiro lendo esse algoritmo, mas chega uma hora que a gente tem que parar, a gente para lá dentro, a gente faz benchmark, pelo menos, uma vez por mês dos clientes, toda hora eu estou fazendo análises de conteúdo, porque toda hora o perfil da Trend mudou. Então, como que eu consigo fazer aquele cara chegar no público final dele, como que eu consigo fazer aquele instituto? O instituto é bem mais fácil, porque a gente pode explorar a tecnologia, eu posso explorar até mesmo o engajamento das pessoas que trabalham lá dentro para a gente criar projetos coletivos, o collab se torna mais fácil. Mas, quando eu estou falando com a marca, a gente está o tempo inteiro cansado entendendo ou tentando pensar qual que vai ser a próxima demanda. Então, vamos pensar, por exemplo, a gente está fazendo, mas eu não posso falar o nome do cliente agora, mas a gente está falando, está fazendo uma campanha que inicialmente seria para a TV. Eles querem falar de sustentabilidade, é um produto sustentável e eles querem vender esse produto sustentável, que vem sem, eu não vou falar o nome, mas estão transmitindo, eu não posso zoar, mas é que vem sem cheiro, sem cor, sem nada, e é difícil você trabalhar o produto deles. Então, quando a gente começa a estudar as redes, a gente percebe que talvez não seja a TV e a gente tem que convencê-los a não fazer a TV ou talvez fazer a TV, mas também se centrar em... Mas como que eu mostro para eles a importância de se fazer isso? Pelo algoritmo. Pelo algoritmo. Então, pesquisas e pesquisas de algoritmos. E aí a gente começa, agora a gente está, por exemplo, dentro de um projeto de conteúdo, a gente está começando a analisar, por exemplo, qual é o comportamento daquelas novelinhas de Kawai. Eu sei que para você deve ser a morte isso, mas eu tenho que... A gente tem que estudar o comportamento do que eles estão consumindo. E como eu consigo trazer isso para vender aquele produto ou aquela ideia. No nosso caso, é muito mais ideia e experiência do que produto, mas o brand está tudo ali conectado. Então, é um pouco disso. Eu confesso para vocês que esse ano foi um ano que eu achei que eu ia entrar em burnout, porque foi quase. Toda hora, as mudanças vão acontecendo e toda hora você tem que ficar revendo. E você fala que será que estou conseguindo entender? E o que tem me salvado realmente são a galera nova que está entrando. Então, a galera de 20 anos, 24 anos, chega com uma nova disposição de olhar pontos que eu não estou acostumado. Então, é isso. Eu acho que é uma disposição muito grande de conviver com esses algoritmos. Mas você percebe do que você está falando? Eu ainda sou da... Eu não sou contra. Nenhuma dessas... Eu só acho que as... Está indo para segundo plano a ideia. História boa é história boa. E ator bom é ator bom. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma série agora em que eu tive que escolher dois ou três atores pelo número de seguidores. Ah, meu, não é assim que se escolhe ator. Se escolhe ator com quem tem capacidade de atuar. então é inacreditável. Então, o que eu estou falando? Volta, isso que você falou, o algoritmo, novelinha de kawaii. Não importa, mas tem coisa ruim para diabo, entendeu? É ruim. Dá para fazer direito. A questão é a ideia, entendeu? Não é a demanda. Porque daí você só está suprindo a demanda. Tem que fazer, tem que enfiar no TikTok, tem que enfiar no sei o quê. Aí vem da agência o pedido, 65 versões. Não é? É isso aí. Tá bom, mas assim, você só está adaptando, isso não foi criado para isso. Só estou enfiando na vertical e não dá. Aí no TikTok não funciona, porque eles não têm dinheiro para criar customizado, entendeu? Eles dão um dinheirinho aí e você faz versão. Então, a ideia vai para o saco. Sobre eu, eu carrego a ideia como sempre carregarei. Não, mas sem dúvida nenhuma, eu acho que a ideia, de fato, é o mais importante, narrativas, acho que são importantíssimos e respeitar a maneira que o consumidor está ali consumindo em cada uma dessas plataformas. O último festival de Cannes que a gente teve lá, muito se ouviu falar de narrativas mais líquidas, porque acho que nesse período de pandemia... Lá vem outra palavra da moda. A gente viu aquela enxurrada de conteúdos curtos, porque acho que estava todo mundo sendo bombardeado de conteúdos, enfim, os conteúdos tinham que ser curtos. E agora a gente viu, a gente viu o Instagram aumentando o tempo para 60 segundos, TikTok é a mesma coisa, para começar a contar histórias. Então, será que é o momento de desacelerar e olhar um pouco mais para essas narrativas? Não sei, queria ouvir um pouco de vocês. eu acho que o mercado não deixa de desacelerar, mas a ideia seria, eu acho que seria bem importante, mas eu também não sou contra, eu acho que a ideia, eu acho que é por isso que a gente fica tão cansado, porque você fica tentando entender esses movimentos, essa questão dos movimentos curtos também, é algo que mata, porque como que você consegue contar uma boa história e vender uma boa ideia, e o tempo inteiro você está pensando no algoritmo, no formato, é o que a Mari está falando, você fica o tempo inteiro pensando no formato, o tempo inteiro também pensando na planilha executiva, porque você tem um orçamento para cumprir, e ao mesmo tempo tentando trazer por vontade própria a qualidade daquilo, como que você entende isso? e é por isso que a gente cai, pelo menos no meu caso, eu fico, às vezes, deprimido de olhar as coisas, você fala assim, cara, eu estou cansado, mas dá para a gente trazer uma boa ideia, vamos trazer uma boa história, a gente consegue, mas hoje sendo metralhado, e eu acho que a galera que está chegando lá nova para trabalhar com a gente já tem uma predisposição maior do que eu também, eu pego lá, eu não vou falar anos, mas a gente também já está um bom tempo e depois são, eu vou falar anos, eles são 22 anos trabalhando, e era muito mais, eu pensava o formato, eu pensava a ideia, a gente tinha um tempo, o conceito, e, de repente, a gente tem que pensar nisso muito mais rápido e nem sempre é possível, e eu acho que essa, a ideia seria desacelerar um pouco, eu acho que seria muito legal desacelerar, mas eu acho que não dá para desacelerar, a gente está realmente indo no negócio e eu acho que é a capacidade de se adaptar a isso, e talvez, de novo, voltando para o comentário da Mária no começo, talvez por isso que eu busque tanto o meu nicho, falando individualmente, como gestor lá da, e direção executiva lá da Bonita, a gente busque esse nicho para conseguir, talvez, trabalhar melhores conceitos, mesmo que eu tenha que acelerar, mesmo dentro do nicho. E parcerias mais longas, porque, diferente da Mari, que cada job está com um cliente, você consegue construir uma relação a longo prazo com seus clientes. Isso. Em 12 anos de existência, a gente tem clientes de 12 anos. Então, a gente tem uma relação, às vezes, até de terapia com os clientes. O cliente, meu, está foda aqui, porque... Isso é superimportante, porque a publicidade old school, de quando a gente começou, não é, Mari? Os clientes tinham um relacionamento mais a longo prazo com os diretores, com as produtoras, e, hoje em dia, a gente não vê mais tanta essa fidelidade aqui. Estou tentando lembrar um cliente meio fiel com um diretor específico, mas a gente não tem mais essas relações. Enfim. Mas, nossa, tem bastante assunto aqui nesse painel. Estou tentando trazer aqui um fechamento, mas, Mari, eu queria falar um pouquinho, eu queria ouvir um pouquinho de você nesse lugar de diretora mulher nesse universo com tantos homens. Você quer entrar nesse assunto? Eu acho importante, porque a gente está vendo bastante mulher aqui também, as meninas vão entrar nesse mercado. Eu acho que seria o quanto que você consegue agregar com o seu olhar feminino, pensando que Brasil, mais de 50% da população é majoritariamente feminina. E a gente, às vezes, vê alguns roteiros, imagino que você deva esbarrar com vários, e que não faz sentido para o nosso universo feminino. Eu sempre brinco, eu falo, aquele comercial de absorvente, a mulher com aquela calça branca numa bicicleta. Quem pensou naquele comercial definitivamente nunca teve, nunca passou por um período menstrual na vida. Está mudando um pouco, não? O que você acha? Eu acho que está, muito. Quando eu era redatora, eu fui redatora em três agências, eu era a única mulher na criação, nessas três agências. Então, hoje, você já vê, até por um compromisso das próprias instituições, das próprias agências, não dá mais para não ter uma criação diversa. Então, eu acho que isso reflete. Mas, reflete, mas entra aquilo que eu estava falando da padronização, até que ponto... Eu acho que, assim, a gente luta, eu e a Mariana, a gente começou um movimento aqui no Brasil que chamava Free the Beat, em 2015, 14, 13. Ela gostou das datas. que era um movimento de... É uma plataforma onde começou só com mulheres e agora abriu para... Eles chamam de Underrepresented Talents, que é uma tradução em português que é ruim, que seria subrepresentado. Mas, de qualquer maneira, é porque não se chama minoria. no Brasil, você não pode chamar negro de minoria. É a maioria, quase. É. Então, é uma plataforma. Então, a gente começou, tinham duas diretoras. Hoje, a gente tem lá mais de 200. Então, assim, a gente teve um aumento exponencial de mulheres dirigindo. Está bem longe de ser um cenário bom, porque elas ainda ganham menos, elas fazem os filmes menores. Esses que a gente está falando que ninguém quer fazer, que é o baratinho, faz para o TikTok. Normalmente, eles... Porque a mulher não conseguiu ainda repertório suficiente nesses poucos anos para poder competir pelos filmes que têm dinheiro, os filmes de carro, cerveja, sei lá, essas coisas assim, pelas grandes campanhas de Facebook, de WhatsApp. Enfim. Mas já melhorou muito, já mudou muito. E eu acho que os temas também. Não, e com certeza, a gente falando dessa conexão com o público, acho que é importante respeitar esse lugar de fala. E cada vez mais a gente está vendo esse conteúdo segmentado. Vamos abrir para a pergunta, Josué? Porque acho que a gente tem meia horinha. Eu acho... Gente, perguntas? Alguém gostaria? Lá. Guilherme, ladies first. Oi, boa tarde. Meu nome é Monique, eu falo do interior de São Paulo. Eu gostei muito do debate que vocês trouxeram porque eu vivencio isso dentro da minha agência. Olha, aqui eu fui convidada pela CASE, que é uma agência tradicionalíssima da cidade. mais de 30 anos de mercado, aquela publicidade tradicional, bastante TV. E eu tenho um embate lá dentro muito grande, onde o digital acaba vindo com uma força muito grande e o meu chefe não aceita isso. E ele vira para mim e fala assim, você está sucateando a publicidade. E é toda a pauta, é pau. Eu queria saber, com a experiência de vocês, como que a gente consegue fazer esse casamento. Porque, até mesmo nos slides, mostrou que para 2024, a tendência do digital é vir cada vez as verbas das empresas cada vez maiores. E não vai desacelerar. Então, o que vocês preveem? Qual é a dica que vocês dão para essa vivência de agência que está passando por esse momento de transformação? Bom, eu acho... Vou começar essa, depois eu passo a bola aqui para o pessoal. Acho que a primeira coisa é entender que TV no Brasil, aberta e fechada, ainda é uma mídia expressiva. A gente vê aqui 55% do total dos investimentos em mídia ainda vão para a TV. Um dos slides lá falava que a nossa audiência é a mesma do Super Bowl. quando você olha o Brasil inteiro. Então, a gente realmente ainda é uma mídia muito expressiva e que, de fato, ela precisa conviver com a internet. Agora, quando a gente fala de narrativas líquidas, que a Magda deu risada ali, falou que é a tendência da moda, entra um pouquinho nesse lugar do desdobramento dessas campanhas, que às vezes você começa com um hero que vai para a TV e ela flui para outros lugares. Fui para o Instagram, TikTok, enfim, cada vez mais conectado. Obviamente, na internet, você tem várias possibilidades que a TV acaba sendo uma caixinha um pouco mais fechada e difícil de você fazer esse retorno rápido. Acho que é um processo de mudança. Ele vai chegar de alguma maneira. É importante que a agência esteja preparada porque essa demanda vai vir de alguma maneira dos clientes. mas eu acho que hoje, pensando no Brasil, é importante a gente respeitar, porque realmente é uma mídia ainda muito importante. E depende de como a gente vai ver essa acessibilidade da internet chegando, principalmente quando a gente fala do regionalismo, regiões fora das grandes metrópoles. A gente sabe que tem restrições ali, um pouco de acesso. Então, no Brasil, a gente tem questões ali meio peculiares, que eu acho que vale a gente botar na mesa quando fala sobre isso. E, só complementando, o que funciona muito para a gente é um pouco disso que a Mari comentou também, mas a tentativa é tentativa e erro ali. A gente sempre vai tentando levar projetos novos. Então, se a gente tem um cliente, por exemplo, ou está dentro de uma agência que está acostumada com uma determinada mídia, e é isso, TV não é para se ignorar, é importante. Mas eu acho que você vai trazendo cultura para a questão do digital. É gradual, sabe? Muitas vezes, a gente faz uma conta lá na empresa que eu acho que 60% das propostas de novos projetos são indeferidas. Você vai caindo e a gente vai insistindo. Para você ter uma noção, de janeiro a março, a gente trabalhou no benchmarking que não foi pago, única, exclusivamente, porque a gente queria ter a possibilidade de entrar com novas propostas de formatos para alguns clientes. Esse cliente que era o maior, que a gente trabalhou, dois clientes grandes, a gente ficou trabalhando isso, pegando peças, comparando os últimos 10 anos com tendências de mercado e tal, eles não aceitaram nada. Só que a gente está fechando com novos clientes essa tendência agora. Então, a gente fechou agora três novos formatos digitais, no digital, por conta desse benchmarking que foi feito de graça para outros dois clientes que ignoraram a gente. Então, o que eu quero dizer, a cultura é construída a partir de muita insistência. E eu acho válido a negação também, a frustração de ser negado o projeto faz com que a gente também pare para refletir. Será que eu sou tão bom assim? E será que eu estou tão certo assim? Cara, isso foi negado porque dá para melhorar. Então, o que eu indicaria para você, continue insistindo e vai trazendo, mas o esforço vai ser grande, mas vai trazendo novas opções. E uma hora vai, de 10 vai passar uma e aí daqui a pouco passa quatro, passa cinco. Boa tarde. é em relação também a liquidez, os conteúdos rápidos que a gente vem vendo de cinco, três anos para cá. A pergunta em si é como vocês veem esses conteúdos efêmeros no futuro. Vocês acham, por opinião, como que isso vai se suceder? vocês acham, no caso, que é uma tendência que veio para ficar, vão continuar, porque, de certa forma, os conteúdos rápidos passam muito rápido e vêm muito rápido. Então, é basicamente isso. Não consegui explicar perfeitamente, mas devo pegar. É porque não dá nem para fazer a pergunta, tamanha a indefinição do tema. Eu não sei, eu acho que veio para ficar com certeza, absoluta, mas eu acho que ainda não... Eu não quero colocar em uma caixinha, mas eu acho que ainda não se encontrou o formato. A gente vai ver ainda muita adaptação, principalmente dos meios, como a Mari disse. O vídeo era de 15 segundos, passa a ser de 60. Eu acho que as coisas vão... A gente ainda está no caminho, mas, volto a dizer, esses conteúdos rápidos vão ser formas de contar histórias, tal qual, com certeza. Que histórias são essas? Como isso vai se tornar? Porque a história, a gente tem que voltar lá para Aristóteles, tem coisas que não mudam. A jornada do herói, da heroína, são histórias, estou falando de narrativas, que depois a gente transforma para publicidade. Então, como... Mas, com certeza, isso veio para ficar assim. E é uma questão ainda de... Estamos... Não é? Não é? É, mas acontece que, assim, eu sempre falava isso para os meus alunos, que é o seguinte, do meu lugar, o meu lugar de diretora, que é o ofício da direção. Ah, porque hoje, sabe que... A minha avó... Não, a minha avó não, coitada. Mas, assim, o meu filho de três anos pode fazer um filme que, por uma cagada, ele deixou rodando ali uma hora e quarenta e virou um filme que todo mundo vê na internet. Está bom, tudo certo. Por quê? Porque democratizou absurdamente. Mas a gente precisa saber dançar o balé clássico. Para quem... Isso eu falo, e talvez eu fale porque eu sou velha, mas é porque é uma crença mesmo. Eu acho que, para você até desconstruir formato, para você adaptar, você precisa saber o embrião daquilo, o DNA. Entende o que eu quero dizer? Eu acho que muito... Isso é muito importante. Eu acho difícil a gente sair dessa neblina, a gente está no líquido, mas a Mari comentou uma coisa que é muito importante, você tem que buscar os faróis no meio da neblina, sabe? Que é uma coisa que eu converso muito com a galera que está entrando, que vai, que está entrando, já está há três anos. Mas, assim, é um pessoal novo, mas mudou, mudou. Cara, mas tem coisas que não mudam mesmo. Tipo, a direção, saber dançar, o clássico não muda. Você tem que estudar as bases, o piano não muda. Você tem que saber das bases e a direção. O conteúdo, o conteúdo é muito importante. é você conseguir trazer, mesmo que a gente esteja numa era líquida, líquida mesmo, tudo, né? Bauman, tá? O espírito de Bauman voa sobre nós aqui. E é verdade, tá? É tudo muito líquido, mas tem coisas que não mudam. O conteúdo é uma delas, a direção é uma delas, a criatividade. A ideia é boa. A ideia é boa, a criatividade. É, eu digo mais assim, pela... Enfim, deixa eu ver no molhado, mas falar do Kondzilla, por exemplo, o que ele... É um fenômeno. É um fenômeno porque ele entendeu, ele criou, entendeu uma linguagem para um lugar que ele era muito conectado, enfim. E ele virou um benchmark, como você fez, me disse. Ele virou um... Agora, ele contou, enfim, ele é um... Ele é um cara incrível, e ele sabe contar histórias. Ele foi para esse lugar, entendeu? E aí adaptou, e daí ele faz o que quiser. Samba na nossa cara. Temos mais uma aqui. Oi, tudo bem? Meu nome é Raíssa, eu não sou de São Paulo, sou de Pouso Alegre. E eu queria mais agradecer a presença de vocês, porque eu realmente me interesso muito por audiovisual. Eu espero muito continuar nesse caminho, apesar das várias dificuldades que vocês trazeram hoje. Eu tenho ciência, quer dizer, não tenho ciência, experiência, mas eu percebo ao redor. Eu faço estágio em audiovisual também, então eu percebo a dificuldade, as barreiras que a gente passa todos os dias. E eu também queria fazer um comentário em relação ao que vocês falaram desses conteúdos líquidos, que realmente é o que eu percebo muito hoje, apesar de... Eu percebo mais hoje, porque, como quarto período de publicidade, a gente acaba percebendo algumas coisinhas que antigamente a gente não percebia. Mas aí vem aquela fome de tipo, nossa, eu quero algo a mais, eu quero realmente uma boa história que venha deixar eu acordada de noite pensando nessa história. E eu percebo que existe uma pequena parcela que faz isso, que tenta procurar boas histórias, que não ficam dos super-heróis, no tiro, bomba, essas coisas da vida, dos streams da vida. Eu acho que busca mesmo aquelas séries que tenham o mínimo de orçamento possível, mas que a proposta ali é simples, ela é autêntica, de certa forma, ela tem um sentimento que os diretores, que todo o pessoal quer passar. E eu também... Uma pergunta que eu queria fazer para vocês é que eu vejo na minha geração um conteúdo que está sendo relevante, que é, no caso, o conteúdo das séries asiáticas, que eu acho que está pegando uma tendência muito boa. Eu queria saber qual é a opinião de vocês. Se elas ficam ainda tão na liquidez ou que vão trazer novos nichos que vão mudar alguns números, alguns algoritmos que a gente tem hoje. Nossa! Bom, vou tentar pegar um gancho ali, porque você falou da moda das séries asiáticas e aqui a gente precisa fazer umas aspas aqui para o trabalho que a Coreia vem fazendo. É um investimento de Estado no desenvolvimento ali de roteirista, diretora de fotografia, enfim. Então, você vê uma indústria ali sendo superincentivada a desenvolver não só profissionalmente, mas todo o parque ali de equipamentos e tal. Então, é um trabalho a longo prazo, na educação, enfim. Você vê que não foi um projeto que começou agora. Não me surpreende ver o boom dessas séries nesse momento, porque realmente é um investimento que a gente já vinha acompanhando há muito tempo. fora isso, é triste falar isso às vezes, mas, enfim, infelizmente, o Brasil a gente está num momento onde se investiu muito no mercado, no setor audiovisual, porque na produção independente você tem espaço para fomentar outras ideias um pouco mais livres dos algoritmos, mas, infelizmente, a gente está nesse momento um pouco cheio de incertezas, que a gente não tem mais esse espaço, mas esse espaço existe. Então, acho que vai atrás, acho que, mais do que comentar a sua pergunta, quero poder estimular você a continuar na busca de boas ideias, porque esse espaço existe. A gente falou um pouquinho dessa questão de algoritmos, porque o nosso lugar de fala aqui hoje era para falar da publicidade, e a publicidade, infelizmente, é muito pautada por isso, salvo, de novo, raras exceções. Ali você sempre tem um filme da Nike, enfim, que sai um pouco desse lugar dos algoritmos, mas o conteúdo tradicional tem um espaço grande, o cinema está aí para isso, mostrando que é uma possibilidade também. Mas, Mari, eu queria acrescentar uma coisa da sua pergunta. Não é à toa que o mercado asiático está despontando aos nossos olhos, justamente por um incentivo da indústria do audiovisual, e é diametralmente oposto ao que aconteceu no Brasil de quatro anos para cá, que foi um desmonte, eu acho importante falar isso, um desmonte da nossa indústria. Então, a gente mingua cada vez mais, porque o que aconteceu ali é a possibilidade da criatividade, a possibilidade de poder errar, de poder usar, isso que eu disse, não tem ainda um formato, mas tem as possibilidades. Não à toa, sim, é um expoente. Hoje, eu tentei ver uma série da Filipinas. É ruim, é horrível, insuportável. Mas, enfim, é uma tentativa lá, eu achei ruim. Mas, só para voltar, eu acho importante a gente sublinhar que sem investimento, sem fomento, sem apoio, nada disso que a gente nem estaria falando aqui, não tem. E todos os grandes mercados, o mercado norte-americano, acho que vale ressaltar, ele foi incentivado por anos. Hoje, não precisa mais, porque realmente já é um mercado que se autossustenta sozinho. Mas, todos os grandes polos, França, Itália, enfim, têm investimentos robustos no mercado audiovisual como um todo, para poder fomentar essas ideias que saem um pouco desse lugar comercial, mas é onde se formam os talentos. A gente vai passar para uma última pergunta aqui. Posso só fazer um anexo nisso aí? Eu vejo um forte interesse, até comentei aqui, geopolítico e econômico nessa questão, principalmente da Coreia do Sul. Acho que, por razões ali de o norte-americano continuar exercendo influência em uma parte importante do Oriente, e aí a gente tem todos esses desdobramentos. Vou passar aqui para a pergunta. Boa tarde. Primeiro, eu queria também agradecer a presença de vocês, sou aluna aqui da SPM e tenho a oportunidade de ser embaixadora da PP. A minha pergunta, eu queria pedir boas referências de audiovisual para vocês, não só na publicidade, acho que também pode ser no entretenimento, as últimas coisas que têm verdadeiramente emocionado vocês. digo como uma aluna que entrou muito em publicidade pelo viés da arte, depois passou a ser pouco coisas que eu consumia, mas eu me acabei de chorar com o Pantanal ontem, porque eu não esperava que ia ser uma novela que ia tocar tanto nesse ponto de uma dramaturgia muito bonita e que toca nesse ponto da arte. Eu não assistia a TV aberta há anos e anos, eu tinha uma super visão de novela como algo muito comercial e eu chorei que eu chorei ontem com a novela, porque realmente me pegou muito, fiz análise, fui falar com professores, achei muito, muito bacana e eu queria pedir boas referências para vocês três. Aleatórias, assim? Coisas boas. É, que vier à cabeça. Nossa, eu já ia falar para você começar o que eu ia pensar. Eu vou falar a melhor série que eu vi recentemente, não é muito... Chama I Love Dick, é uma série que tem o Kevin Bacon, ele é... Ela, obviamente, não vai ter a segunda temporada, vocês vão entender por quê. Mas é maravilhosa, é brilhante a série, brilhante. Obrigada. Bom, a última que eu vi foi As Iluminadas com Wagner Moura, que está na Apple TV, Shining Girls, maravilhosa, ele está ali atuando, está super bem na série e comecei agora The Handmaid's Tale, a nova temporada que eu acho maravilhosa, enfim, quem ainda não assistiu, fica a dica. E Pantanal também, chorei com Pantanal, Mari, a fotografia, é linda a fotografia, e não é diminuído, o roteiro é maravilhoso, mas a fotografia... É lindíssima. É impecável. Não, mas... É, até minha avó fotografa bem lá. Ah, uma coisa que eu queria falar, eu esqueci, o que foi muito legal em relação ao Pantanal, é uma novela de 1990, do Benedito Rui Barbosa, foi adaptada pelo neto dele e o neto dele é publicitário de formação. Então, isso foi muito legal de conseguir analisar. Trouxe uma questão de 11 marcas muito presentes, algumas sendo meio exploradas até demais no roteiro, mas outras muito bem colocadas. Então, também teve esse ponto da publicidade por trás. Lá em casa, a gente ficou viciado naquela 10%, sabe? A francesa. A da Netflix também é 10%. Dix Percent da Netflix é sensacional também. Eu acho que é muito bacana. E o feedback, não é? Tenho questões. Mas eu estou assistindo House of Dragons. Mas eu queria dizer uma coisa, que é assim, a gente usa sempre como referência a série, não é? E eu acho que, voltando ao meu próprio discurso, e eu diria esse diretor, porque eu acho ele um gênio, que a gente tem que assistir. Eu recomendaria você assistir a obra completa do Stanley Kubrick. Isso é uma aula de cinema. E algum diretor que te... Ele é uma grande referência para mim. Ah, eu acho que... Eu acho que o Cineco... É, eu acho que o Cineco... Eu acho que o Cineco... Exato, eu acho que o Cineco... Exato, eu acho que o Cineco... Olha aí, se você te pediu o Cineco Nacional. Se puder pedir aqui para os colegas, prestigiem o Cinema Nacional, porque, para eles, enfim, é muito importante que o filme vá bem de bilheteria, porque, conforme ele vai na bilheteria do cinema, isso meio que dita a regra da negociação em todas as outras plataformas, quando vai para o streaming, avião, enfim. Então, prestigiem o Cinema Nacional no cinema, porque faz toda a diferença. e abre mais salas, enfim. Então, não deixem de prestigiar. Bom, sou o Júnior Sequeira, faço parte da APP Mojo das Cruzes Alto Tietê. Também sou da agência IVE Comunicação, estou aqui com o Lucas, que é nosso sócio, criação. Gabriel, meu filho, também já está na área. E vocês... Dá até tremedeira para fazer essa pergunta. Não uma pergunta, mas um bate-papo com vocês, porque a gente está... São dois assuntos, na verdade. O primeiro é, a gente está vendo bastante, você falou do burnout, tudo é rápido, tudo é veloz, aí a gente está falando de uma coisa mais raiz, que tem mais ser conceitual, é veloz, a gente está falando de ansiedade, de pessoas cada vez mais, até mesmo índices de suicídios aumentando, etc. E aí, eu acho que gera um alerta. Então, é um bate-papo, na verdade, é como que vocês avaliam e se não uma entidade ou mercado, porque está falando do Quai, do TikTok, eu cheguei em casa cansado, minha cabeça estourando, mas o cara está ansioso consumindo e o cliente está gostando e está pagando e está agentando dinheiro naquilo. Até que ponto isso vai ser saudável, essa bomba vai explodir, o dia não vai, já está explodindo. Então, essa é uma pergunta para a gente jogar e conversar. Precisamos se posicionar e ir com calma nisso e as marcas também ir com calma nisso ou não, é capitalismo, sucesso, vamos embora, dinheiro no bolso. E também, muito o que você falou é assim, essa geração que está vindo agora, eles têm que ter muito entender o conceito da coisa e não a mídia e o meio, porque o meio pode acabar a qualquer momento. O Zuckerberg pode falar assim, acordar, brigado com a mulher, vou desligar o servidor aqui e ninguém vai ficar com mais nada. Então, esses dois pontos que eu queria jogar bola para vocês. Mas, quando você fala do alerta, você quer dizer a gente tomar cuidado em nível pessoal ou de mercado? Só para a outra pergunta que você fez. A primeira? É. Eu acho que o pessoal é bonito, mas que é o consumidor que vai estar aqui e o avalenciante. Quanto à nossa responsabilidade em cima desse mundo? A nossa responsabilidade está livre também, a gente levanta mais as bandeiras, para essa bandeira se for hora. Olha, eu tenho... A gente tem cinco minutos, então, vai ser uma rodada rápida, exato, para a gente finalizar o painel. Eu acho que no audiovisual está acontecendo agora um movimento que se chama Jornada Justa, que é justamente as diárias de filmagem, elas duravam 12 horas e a Jornada Justa está pedindo 10 horas de trabalho. Porque as 12 horas não significam 12 horas, significa que tem gente que desproduz, tem gente que chega antes, tem gente que fica 16 horas. Enfim, estou dizendo, tem vários movimentos acontecendo internamente, em âmbito pessoal, físico, da pessoa física, que estão acontecendo e que vão, e que vão uma hora, vão acabar resvalando ali na Netflix e dizer assim, agora não dá mais, é lei, então vocês precisam pagar mais, aumentar as diárias de filmagem, porque se eu tiro duas horas por dia, estou aumentando o dinheiro. Então é isso, acho que muitos movimentos estão começando a acontecer. Eu acho que os movimentos, eu acho que também, eu acho que é a partir dos movimentos que você vai mudando, mas existe uma coisa que é isso, se o Zuckerberg não tirar a tomada, não vai parar, não é a produtora, é a reação. Eu acho que você pode ter, sim, um posicionamento, você pode questionar, e eu acho importante, até lá no nosso Instagram, a gente falou de setembro amarelo, o último post foi não deixe o amarelo morrer em setembro, tipo acabar em setembro. Beleza, você pode se posicionar, mas as empresas, não é a gente. Eu acho que existe também uma questão muito forte de um debate que acaba responsabilizando quem tem, a gente também tem que viver e produzir, mas o conteúdo, ele não está único, exclusivamente, centrado nas produtoras. Todo mundo é um produtor hoje, então esse debate tem que ser levado, talvez, isso para as empresas, uma kawaii, um metaverso, um metaverso, para meta, e eu acho importante, sim, se questionar, mas eu acho importante também a gente não responsabilizar a agência ou responsabilizar a produtora, porque a gente não é um único produtor. eu acho que é isso, eu acho importante, isso que a Mari comentou também, desses movimentos de reconhecimento da cadeia produtiva é muito importante, é muito importante. E esse é um movimento que começou fora e vem ganhando força em vários países, começou nos Estados Unidos e está, enfim, espalhado no mundo inteiro. Só para finalizar aqui, rapidamente, eu acho que vale lembrar também que o ESG, que a gente tanto escuta falar, que está na moda, todos os clientes falam e querem, enfim, está bombando, tem lá o S de social, e o S de social, ele não é só sobre diversidade, inclusão, é sobre cuidar das pessoas também. Então, a gente está vendo as grandes corporações, elas estão começando a exigir certificações para as empresas, para os fornecedores, de sustentabilidade, mesmo de diversidade, já tem algumas certificações específicas para mulheres, para pretos, enfim. E eu acho que vai chegar nesse lugar, muito em breve, de certificação para como você lida, como você gere ali a tua cadeia, não só de fornecedores internos, como de externos também. Então, eu acho que, em algum momento, a gente deve ter alguma certificação nesse sentido, porque a gente chegou no limite, de fato. É isso, gente. Queria agradecer muito aos nossos três panelistas e dar dois recadinhos rápidos aqui, importantes. Primeiro, uma salva de palmas para a gente feminizar. Pessoal, quem está inscrito nas salas de mentoria, ao final do espaço de convivência entre os auditórios, existem duas salas de vidro. As mentorias vão acontecer lá. Ao se inscrever, o aluno escolheu um horário. Então, a gente pede que eles estejam no local com cinco minutos de antecedência. Ao final de cada sala de mentoria, os inscritos assinarão uma lista de presença utilizada para gerar um certificado pós-evento. Qualquer dúvida, é só se dirigir à secretaria do evento ou procurar alguém do staff do FESTAF. E outro aviso importante, hoje, após a última palestra, pedimos que todos se dirijam ao Auditório Azul para o fechamento do evento, que contará com a banda Canole S.A. ao vivo das 18h às 19h. É isso. Valeu, gente. Obrigado. 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 Obrigado.